Salve, salve galera, tudo tranquilo por aí? Eu sou o Gabriel Max, criador de conteúdo e apostador lucrativo e tô aqui hoje pra te mostrar mais uma forma de apostar no mercado de escanteios, que é um mercado que é muito bom pra você aprender a operar ao vivo na Bet365, na Betfair, ou seja, qual for a casa de apostas que você tenha escolhido, tá? O nome do mercado que a gente vai falar aqui hoje é o primeiro time a marcar, mas em inglês esse mercado tem o nome de Race e Race é uma corrida, certo? Lembra daqueles jogos de corrida, de videogame ali? Grand Turismo, Need for Speed ou até Top Gear se você for mais antiguinho então sempre tinha esse termo Race lá, né? Então pensa que é por uma corrida de escanteios que você vai precisar também adivinhar qual que é o time que vai bater esse número X de escanteios primeiro, fechou? E esse é um resumo, então depois da vinheta a gente aborda mais detalhes sobre esse mercado, mas não dá pra você também esquecer o like aí, né? De se inscrever no nosso canal também, beleza? A gente tá sempre lançando esses vídeos aqui pra poder ajudar o nosso público e você deixando o seu like aqui nesse nosso conteúdo vai ajudar muito a gente lançar cada vez mais novidades, beleza? Então é isso. Agora sim a gente começa o nosso conteúdo do vídeo logo depois da vinheta que tá chegando agora pra você. Ó, então vamos entender melhor o mercado de Race Cantos ou Race de Escanteios, como você quiser chamar Bom, ele é um mercado de escanteio como qualquer outro, né? Então você vai precisar encontrar aqueles jogos que tenham um bom volume de ataques e finalizações. E se você não sabe encontrar isso nas casas de apostas ou não sabe identificar se um jogo ele tá com volume alto de ataques perigosos, eu recomendo que você assista esse vídeo que tá aparecendo aí no card primeiro, que tá aparecendo aqui em cima. E aí depois você volta assistir esse nosso conteúdo de agora, tá bom? É muito importante que você tenha uma métrica fixa pra você desenvolver o seu método de escanteios. Porém, na teoria, esse mercado ele deveria ser mais difícil de acertar do que os outros mercados de escanteio. Porque, né, no Over Cantos você tem que dizer o número de escanteios da partida em si. Então tanto faz o time. Já no Race você tem que dizer quem é que vai marcar os cantos, saca? Então é mais um mercado específico. Ele é bem direcionado. Porém, pra compensar isso tudo, nesse mercado você normalmente vai precisar ali prever menos escanteios pra você ter uma odd mais alta. Um exemplo é o seguinte, ó. Então vamos pensar dessa forma. Pense em dois times qualquer, né? Eles tão se enfrentando e terminou o primeiro tempo com cinco escanteios no jogo. Então, na teoria, o mercado ele vai tá esperando mais uns quatro ou cinco escanteios no segundo tempo. Então a opção de Over nove escanteios, ela vai ter uma odd de 1.4, 1.5, por aí. Já no Race de escanteios, essa mesma odd ela vai tá nos sete escanteios. Porque você vai tá dizendo que um time específico é que vai conseguir aquele escanto, sacou? Então essa é a teoria. Vamos mostrar na prática aí, na Bet365, como que é que isso funciona. Então fica de olho aí. Então vambora, já tô logado aqui. E eu já vou entrar também nos jogos ao vivo da Bet365, porque quando se fala em escanteios é aposta ao vivo, tá? Então nada de apostar pré-live. Mas vamos lá. Cliquei aqui, então, ao vivo. Então tá aqui clicado. E aí a gente vai dar uma olhadinha nos jogos que tão rolando, a gente vai dar uma observada. E a primeira coisa que a gente vai querer ver aqui é um time super favorito que esteja perdendo, seja no primeiro ou no segundo tempo, tá? Então esse é um caso raro, mas praticamente certo de bater. Mas por quê? Vamos pensar, ó. No jogo entre, sei lá, Casapia e Benfica, quem que você acha que vai produzir mais ataques no jogo? Benfica, certo? Então entre Manchester City e Leeds, o City, certo? Então naturalmente esse time já tem mais chances de bater sete ou nove escanteios, naquele jogo. Pelo menos bem mais do que o time oponente, né? Então se eles saírem atrás por um deslize, sei lá, de contra-ataque, cara, esses times eles vão apressar muito mais pra tentar fazer o gol. Então na hora que eles tomarem o gol, você já vai querer fazer a entrada de sete ou nove escanteios pro time super favorito. Tudo depende da odd que você for pegar e o volume também, né? Depende do volume de ataques do super favorito. Se o jogo tá com 30 minutos e o super favorito tem 15 ataques perigosos ou menos, ou seja, metade ou menos do que isso daí, cara, sete escanteios tá ótimo, tá? Agora, se o time super favorito tiver mais do que a metade do tempo de partida em ataques perigosos, pode apostar no nove cantos pro super favorito. Lembra, claro, né? Que isso daí é o super favorito tiver perdendo, tá? Se o super favorito tiver perdendo, aí sim você pode investir nisso. Esses são os critérios que eu uso pra fazer essa entrada. Aí outra coisa, nunca pegue a odd abaixo de 1.6. Então não vale a pena, porque como todo mercado, isso aqui tem bem, tem sua maleabilidade, a gente pode dizer assim. Então vamos pensar. Mesmo exemplo aqui, Casapia fez um gol no Benfica aos 30 minutos do primeiro tempo. Então o Benfica vai atacar muito, isso é óbvio. Daí a gente fez a entrada ali e 5 minutos depois o Benfica ataca e marca um gol. Na teoria, o desespero deles pra marcar diminui e as chances de ter escanteios ali também vão acabar diminuindo da mesma forma. O Benfica é tão super favorito que um ataque pode significar um gol. E quando o Benfica virar, a chance de terem escanteios ali vai diminuir bastante, de uma maneira considerável. Então quando a gente faz a entrada, tem que torcer pro super favorito continuar perdendo por um tempo, daí é 90% de chance de bater pelo menos os sete cantos. Então vamos procurar um super favorito aqui perdendo pra ver se a gente consegue fazer essa entrada. Então eu vou observar aqui, e aí ó, eu já tenho aqui o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Esse jogo já tá no finalzinho, né? Vou pegar aqui alguma outra partida que esteja mais ou menos ali, num tempo que dê pra gente fazer uma aposta legal. Então eu volto já já. Se eu não achar, da mesma forma aqui, a gente vai seguindo, beleza? Então segura aí rapidinho que eu já volto pra poder falar se temos ou não como fazer essas entradas. Bom, rapaziada, depois de muito procurar aqui, infelizmente eu não achei um time super favorito perdendo. Então esse mercado ele é mais difícil de encontrar mesmo. Mas quando acha, a entrada é praticamente garantida. Agora eu vou te mostrar como fazer race e cantos sem ser na derrota parcial do super favorito. Bom, a outra forma de se acertar os race e cantos é o seguinte. Se um time qualquer, em especial os super favoritos, se eles marcarem um gol e continuarem atacando depois de marcar um gol, fica de olho porque a partida também é muito boa pro race. Então fica atento na posse de bola do time que tá ganhando. Se ela mantiver ali 62% ou mais, cara, esse time vai dominar e vai continuar atacando e tendo mais chances de ganhar. Daí você vai ter que prestar atenção na intensidade dos ataques. Tá tendo muita finalização, então pode ir no primeiro a marcar 9 escanteios. Tá dominando, mas não tá chegando tanto assim, não tá atacando de uma maneira tão forte o adversário. Então primeiro a marcar 7. Se eles acabarem tomando um gol de contra-ataque, cara, aí sim é certo que vai bater porque eles já estavam dominando. Ou seja, são o melhor time e se eles tomarem um gol, eles vão ter força pra continuar atacando e quem sabe ganhar a corrida dos escanteios, ganhar a partida também, né? Conseguir até empatar ou virar. Então esse mercado é só pra jogar de acordo com a força dos times e expectativa da intensidade do ataque também. Fechou? Daí fica essa dica pra vocês, além de você apostar nos times que estão perdendo, quando estiver ganhando também existe essa forma. Então se organize direitinho, pesquise e aí você consegue aos poucos dominar e criar o seu método também a partir do race escanteios, tá bom? Bom, então é isso, rapaziada. Esse é o mercado de race de escanteios. E não esquece de assistir também esse vídeo que eu coloquei lá no card, no início desse vídeo aqui, pra poder complementar o seu conhecimento sobre o mercado de escanteios. E pra resumir, nesse aqui você precisa trabalhar com os gols dos super favoritos. Se eles tomarem gol, aumenta essa chance deles atacarem com tudo e tentar buscar o resultado. Se eles fizerem gol, tem que continuar observando qual que vai ser a postura. Então administrar a partida ou tentar emplacar mais gols. Se eles continuarem atacando e conseguirem manter a posse de bola, né, no volume grande, pode fazer entrada no race de escanteios também que é sucesso, tá? E por esse vídeo é isso. Não esquece de deixar seu like se você ainda não deixou, tá? Comenta aí também se você vai começar a usar essas técnicas que viu nesse vídeo. E se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Ativa as notificações que os conteúdos também chegam primeiro pra você. Falou? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal da Chefs Score. Valeu, falou! Tchau!